O programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje falamos de entidades sem fins lucrativos. A obrigação de faturação é aplicável a grande parte dos agentes económicos. Por isso, já se vulgarizou o hábito em qualquer compra de bens ou de serviços, se pedir a fatura. Mas há situações em que quem vende um bem ou presta um serviço pode emitir apenas um recibo. É o caso de algumas entidades sem fins lucrativos, porque apenas praticam operações isentas de IVA que não dão direito à dedução. Por exemplo, se o seu filho frequenta uma creche de uma IPSS, o recibo emitido correspondente à mensalidade é perfeitamente válido, desde que seja numerado, identifica a operação, as partes intervenientes e o preço acordado. Mas também não se deve surpreender se a IPSS emitir uma fatura, pois mesmo quando esteja dispensada desta obrigação, pode optar por faturar os serviços que presta. Impostos, eu explico.